O Rotary Club de Poços lançou o concurso Melhor Aluno da Escola Pública, em parceria com a Secretaria de Educação e com a Superintendência Regional de Ensino. Em São João da Boa Vista tem um ensino fundamental há três anos, feito pelo Rotary Club também. Então nós fomos lá, eles deram a ideia e o pró-reitor João Otávio da Unifeob ofereceu a bolsa. Então nós começamos a partir daí a pensar no concurso. Temos a parceria também da Secretaria de Educação e da Superintendência Regional de Ensino. A missão do Rotary é incentivar a educação dos jovens e estimular a dedicação deles nos estudos. Uma das prioridades do Rotary é incentivar a educação. Com esse concurso a gente espera que os alunos do nono ano e do terceiro ano do ensino médio tenham uma motivação a mais para se aprimorar nesse final de ano para poder conquistar esse concurso. Poderão participar alunos do nono ano do ensino fundamental e estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio, com direito a diversos prêmios. Nós vamos fazer, tem uma premiação no ensino médio vai ser uma bolsa de estudo na Unifeob para o curso que o aluno desejar, integral, todos os anos. E ainda um curso de inglês na Uptime completo e um curso completo de informática. E no ensino médio, no ensino fundamental, vai ter uma bolsa de estudo de inglês na Uptime completo e também um curso de informática completo na Microlins. A Unifeob está oferecendo essa bolsa através de um convênio com o Rotary para que sirva de espelho, que sirva de referência para os outros alunos. Apesar do prêmio já ser bastante importante, um curso de medicina veterinária deve estar em torno de 80 mil reais, é bastante significativo, mas o mais importante do que o valor do curso, provavelmente dito, é que ele sirva de referência para os outros alunos, entendendo que a educação é o único caminho. É uma parceria que vai incentivar os estudantes das escolas públicas de Poços. É importante parceria com o Rotary e com a Superintendência Regional de Ensino para que a gente possa estimular os meninos a estudar, acho que o objetivo maior do concurso é esse. O município participa mais no nível do nono ano, onde nós temos as nossas escolas. As escolas vão ter que fazer uma seleção interna pelo desempenho, mandar um estudante de cada unidade, esses estudantes farão uma avaliação. Nos moldes da avaliação do Enem, que é uma avaliação mais moderna, que não é preciso decorar, é só você usar os conhecimentos que você já adquiriu durante esses anos de escolaridade. Os alunos serão os verdadeiros beneficiados, já que estarão em jogo prêmios que visam estimular ainda mais os estudos. A questão da competição já ajuda a premiação, mas também acho que é uma oportunidade para a gente mostrar do que a escola pública é capaz. Nós temos tantos estudantes bons e a gente às vezes ouve falar tanto da dificuldade da escola pública que não é real, pelo menos em Poços de Caldas eu posso falar com tranquilidade que o nível das escolas públicas a gente tem colocado pessoal nas universidades, eles têm tido sucesso, então acho que é o momento da gente ressaltar isso. Obrigado. 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 Obrigado.